O Júnior, boa tarde. Quero saber de você o seguinte, o exemplo do Jorge, a camisa tricolor que você completou no último final de semana, diante do Botafogo, e você, desde o ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, vem tendo uma sequência. Era essa tão sonhada sequência que você gostaria de ter no Fluminense? Ah, com certeza, né? Em 2015 também tive uma sequência boa com o Anderson, e no final do ano passado eu tive uma sequência boa com o Abel. Nunca deixei de treinar, de trabalhar, sabia que uma hora a oportunidade ia chegar. E minha meta esse ano é continuar essa pegada do ano passado, no final do ano passado, e espero ter mais sequência esse ano. Gostaria de saber de você o seguinte, fui melhor estudante nesse ano de 2018, teve uma mudança enorme dentro do elenco, alguns jogadores experientes saíram, um jogador que você tinha um convívio quase da mesma faixa etária que a Sorica Gustavo Scarpa também deixou o clube. Como é que está sendo esse ano do Fluminense, nesse 2018, principalmente nesse início, sem os jogadores mais experientes? Perdemos jogadores de qualidade, né? Companheiros nossos, que nos ajudaram muito no ano passado, mas tem jogadores capacitados, jogadores que não é tão de nome, mas jogadores de qualidade, e creio que esse ano vai ser um ano melhor que o ano passado. O Fluminense nesse ano de 2018 tem campeonato carioca, está disputando, tem esse jogo com a portuguesa amanhã. É hora do... O que você está projetando para esse jogo? O Fluminense não conseguiu vencer até agora na competição, a portuguesa fez um bom jogo contra o Botafogo, veio de um outro empate. Como é que vai ser o comportamento do Fluminense nesse jogo com a gente da portuguesa? Não, apesar das dificuldades fisicamente, mas tecnicamente a nossa equipe está bem, esperamos vitória, o Fluminense espera sempre ganhar, e esperamos ganhar amanhã também, conquistar os três pontos. Parques, tudo bem? E até que ponto incomoda vocês no elenco esse começo de temporada, que ainda não conseguiu uma vitória em 2018? É, está o começo, né? As equipes pequenas já vêm treinando bastante tempo, tem um começo ainda, mas a equipe do Fluminense aos poucos está melhorando, taticamente também, obedecendo o que o Abel vem falando, e esperamos cada dia mais melhorar. Você falou um pouquinho sobre essa mudança no elenco, se a gente for olhar, agora com o Dourado saindo também, você e o Gun são os jogadores mais experientes, podemos dizer assim, que tem mais jogos na história do Fluminense, você completou essa marca de 200 jogos agora na última rodada, como é que é para você também ter essa responsabilidade um pouco diferente nessa temporada, de começar já sendo uma referência nesse time do Abel? É diferente, né? Parece que cada ano que a gente vai passando aqui, vai criando mais responsabilidade no clube, e aos poucos eu vou conversando com os meninos que vão subir da base, dou conselhos para eles individuais, mas está sendo uma sensação diferente, para mim. O Marcos Júnior, eu notei que nos jogos da Florida Cup, você jogou junto com o Dourado, o Dourado parecia um pouco longe da área, se comparado ao esquema do ano passado, né? O Pedro é um cara que se movimenta mais, vai ser melhor com o Pedro? Claro, com o Pedro é mais, é diferente, né? Porque o Dourado é mais brigador, o Pedro tem mais técnica, sai mais do posicionamento, mas não vejo tanta diferença assim, não. E para você, muda alguma coisa? Não, não. Então, para mim, o importante é estar jogando, não muda tanto assim, não. Marcos, tu falou há pouco aí que acredita que esse ano vai ser melhor do que o ano passado, né? O que que te leva a crer, assim, o que que tu já identificou de diferente nesse ano para projetar uma melhora de temporada? Cara, eu creio que vai ser um ambiente mais leve, né? Também, ano passado, um clima meio pesado, mas esse ano vai ser um... Eu creio que vai ser um ambiente mais leve, espero que dê tudo certo esse ano também. Tem um menino, Iso, se não me falem a memória, que tu ajuda, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que descobriu ele, como é que conheceu, como é que deu a ideia de ajudar ele, enfim, contasse um pouquinho dessa história. Então, o Iso é um menino que eu conheci em 2015, já abracei a causa dele, né? Depois que eu conheci a família e a mãe dele, a história dele, eu procurei ajudar, procurei ajudar de todas as formas e continuo ajudando, estou rifando a minha camisa de 200 jogos para ajudar ele e espero que ele tenha uma qualidade de vida, né? Esse é o meu pensamento, que ele saia dessa e tenha uma qualidade de vida futuramente. que você não está vendo em 2018? Tem um monte de coisa, tem vários fatores, né? Tipo, salário atrasado, a diretoria já está, graças a Deus, já está regularizando tudo, graças a Deus. alguns jogadores insatisfeitos também e esse ano vejo só esperança para o Fluminense, né? Creio que esse ano vai ser um ambiente mais leve. Se o Paulo é um jogador insatisfeito, é ruim ter no elenco os jogadores insatisfeitos? Ah, com certeza, né? Eu mesmo, eu estava no banco, me sentia disposto de ajudar o Fluminense. Mesmo na reserva, trabalhei, me dediquei bastante, consegui a titularidade, mas eu estou tranquilo esse ano. Marcos, só uma questão que saiu até uma notícia hoje, que no Campeonato Carioca não vai poder mais usar as cinco substituições, né? Que já estava acontecendo agora nesse início de temporada. Eu não sei se o Abel chegou a falar com vocês ou se ele, até a sua opinião pessoal também em relação a isso, se foi bom, vocês gostaram dessa possibilidade de poder mexer cinco jogadores, o que muda agora que vai voltar a ser três no Carioca especificamente? Ah, seria interessante, né? Cinco substituições, porque ainda mais nesse verão, né? Muito quente. Seria legal se tivesse essas cinco substituições, mas não faz tanta diferença para mim assim também, não. Só mais uma última. O Dourado continua treinando aqui, já conversou com a Bel, que não vai mais ser relacionado. Para vocês, como é que é essa vivência de saber que você está treinando com o Dourado aqui, mas sabe que ele não vai jogar, fica esperando essa definição? Isso interfere em alguma coisa? Como é que vocês lidam com esse... Não, não interfere tanto, não. O Dourado foi profissional desde o começo, né? Do primeiro dia. Treinou com a gente aí, viajou com a gente também e chegou na diretoria, falou que não queria ficar e vida que segue para ele. Música 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 Música